E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra continuar aquela nossa composição de violão. Então eu vou continuar aquela ideia, dando mais ideias aí pra você que quer compor, ter mais ideias de harmonia, tal. Melodinha a gente vai falar depois. Então tá bom, se você caiu de paraquedas por aqui, a gente já tem um vídeo antes desse vídeo que é um vídeo que eu dou mais algumas ideias de composição. E eu falei que eu ia compor uma música do nada com vocês, do zero. Então a gente já começou a compor, já compôs uma boa parte da ideia da música no violão e depois vão ter outros instrumentos também. Então depois a gente vai colocar a bateria, vai colocar baixo, vamos ter voz aí também, vamos colocar voz, mas depois vai ser o último de todos, tá? Então a gente vai continuando a nossa composição. E hoje a gente vai acabar a ideia, o esqueleto todo da música. Então a gente fez até mais ou menos a entrada de um refrão, né? A gente fez uma introdução, a gente fez um primeiro canto que era uma variação. Tudo isso eu falei, o tom que eu tava usando, como é que eu tava usando, alguns padrões harmônicos bem comuns e variações que você pode usar. Tá tudo no outro vídeo, então se você não viu outro vídeo, vê lá primeiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então você pode clicar aqui, vê lá primeiro, depois volta aqui. E agora a gente vai continuar. Já fizemos um pré-refrão também, então a gente vai fazer o refrão e depois vai ver como a música vai voltar desse refrão, até repetindo um pouco de algumas partes. E eu vou explicar porquê e como que a gente vai fazer isso depois com o arranjo todo e como que isso vai ficar diferente e até mais interessante, né? Pra quem tá ouvindo. E depois a gente vai compor com mais uma outra ideia que eu já pensei quando a gente tava compondo no outro vídeo. Eu já tinha pensado em fazer isso nessa música, que vocês vão ver o que que é. É uma parte diferente que vai entrar na música mais pro final. Vamos lá? Beleza, então depois daquelas partes que primeiro... A gente tá com a ideia do tom de Mi menor ou de Sol, Sol maior, né? Que é a mesma coisa, os dois são relativos, tá? O Mi menor é o relativo menor do Sol. Depois eu vou explicar tudo isso certinho em um vídeo específico de teoria musical pra vocês. Então a gente tá com a ideia de fazer em Sol, Mi menor. E a gente começou usando acordes característicos do tom de Si menor, de Ré. Então a gente começou a introdução, ela tá em Ré. A parte do primeiro canto lá tá em Ré. E depois que a gente vem a passar realmente pra Sol. E agora o refrão, né? A gente já fez aquela preparação pro refrão. No pré-refrão que tem aquela paradinha em Dó. E depois em Ré, né? Então tem uma segurada em Dó e Ré, né? Fica assim. Pra cair no Mi, tá? Então isso aqui é uma chamada. É uma chamada Dó, Ré. E acaba no Mi. É uma chamada bastante comum até, né? Ela é bem usada. E a gente vai continuar o nosso refrão daqui. Então, uma harmonia, uma ideia harmônica aqui pro refrão, que é bem legal também, é usar, como a gente vai fazer aqui, que é o Mi menor, que é a sexta do tom, né? O tom em Sol. Então o Mi é a sexta, é o sexto grau. Então o sexto grau. Aí a quarta, que é o Dó. Aí a tônica, que é o Sol. E o quinto grau, que é o Ré. Tá bom? Então a gente vai fazer sexta, quarta, tônica e quinta, tá? Então o refrão vai ficar desse jeito. E aí, depois do refrão, eu vou querer voltar pra aquela parte do Muttin. De novo, lembra? Tá? Aí a gente vai voltar pra essa parte. Depois vai ter o pré-refrão de novo. E o mesmo refrão. Então a gente vai fazer da mesma forma. O que vai dar diferença nessa parte, vão ser os outros instrumentos, tá? Então, tipo, o violão aqui vai ficar meio que igual mesmo às outras partes. E isso é uma coisa que alguns instrumentos, eles podem e até devem ficar mais ou menos na mesma linha, quando você repete uma parte, pra essa parte não ficar tão esquisita em relação ao que ela já foi. Porque isso gera uma identificação pra quem tá ouvindo. Porque é uma coisa meio controversa, é meio que um paradoxo, assim. Porque quem tá ouvindo quer ser surpreendido. Mas ao mesmo tempo, a pessoa quer se identificar com algumas partes. Entendeu? Se existe uma parte lá que a pessoa gostou, ela quer ouvir essa parte de novo. Se você mudar muito essa parte, a pessoa às vezes nem identifica que é a mesma parte. Então você tem que manter uma característica. Como é que você tem? É uma estratégia. Você pode manter a mesma característica da parte. Você mantém alguns instrumentos, mantém um ritmo, mantém alguma coisa. E você coloca alguns instrumentos de forma diferente. E isso que você vai introduzir de forma diferente, aí fica ao seu critério. E a gente vai fazer isso ao longo da nossa composição. O violão, a base, essa base de violão, eu vou deixar igual. Exatamente igual às que já foram. E aí depois eu vou fazer a diferença em outros instrumentos, beleza? Então o refrão vai ficar assim. Vou gravar agora. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Beleza gente, então até chegar o segundo refrão As partes vão se repetir, tirando a introdução Então tinha a introdução, o primeiro canto, o pré-refrão, o refrão Então depois do primeiro refrão vai repetir igual Vai repetir o primeiro canto, o pré-refrão e o refrão de novo Só um detalhe que eu não falei No refrão eu fiz uma alteração Que eu estava tocando mi menor, dó, sol e ré Certo? Mi menor, dó, sol e ré E aí da metade para frente do refrão A primeira metade é isso que eu acabei de falar Aí a outra metade é com lá menor Então fica lá menor, dó, sol e ré Dá uma outra característica para o refrão Por que eu quis fazer isso? Porque dá essa outra característica para o refrão E eu já fico um pouco mais na tendência do tom de dó De lá menor Por quê? Porque eu quero fazer a saída do refrão diferente Eu quero fazer a saída do refrão mais malucona Então para dar uma quebra mesmo E voltar para a parte seguinte E como é que eu fiz isso? No final do refrão é isso Vocês ouviram que teve uma parte diferente Como é que foram os acordes dessa parte? Peraí, deixa eu pegar o violão para mostrar Então eu toquei lá menor, certo? Dó, sol e ré Desse jeito aqui mesmo, simplesinho E depois no turnaround, que é a última parte É lá menor, dó e aí vem o turnaround Em vez de fazer o ré lá embaixo aqui Eu vou fazer o ré invertido aqui Com baixo em fá sustenido Então esse é um acorde invertido Depois também eu vou falar de inversões de acordes De teoria e tal Por quê? Porque eu quero fazer essa passagem aqui Eu estou usando meio tom Meio tom E eu vou usar mais um meio tom O fá O fá não está nesse tom O fá não está no tom O fá, no tom de sol Não é natural, ele é sustenido E eu vou usar o natural Para dar essa quebra O fá natural, ele é do tom de dó Por isso que eu falei que eu queria já Não é bem aproximar Mas é como se fosse Porque eu estou no lá menor e dó aqui Eu já estou na tônica deles Para usar o fá ali Então não fica tão esquisito Quando eu fizer isso aqui Lá menor, dó Aí eu faço o turn around Aí dá essa quebra Porque eu estou tocando tudo meio tom Sol Fa-stenido Fá B Tá vendo? Então já prepara para cair De volta naquela parte do motim Tá? Então por isso que eu fiz isso E na segunda parte Vocês vão ver Vou colocar só o áudio aí para vocês Que eu já gravei Já gravei o resto inteiro Com as dobras Tem uma outra parte que tá meio fora do tempo Mas tudo bem, como eu disse pra vocês no primeiro vídeo Tô fazendo aqui na hora Tô gravando, não tô treinando o que eu vou fazer Nem nada, depois a gente dá um jeito Acerta, sei lá, edito, isso, não sei o que eu vou fazer Mas é só pra gente Compor aqui um pouquinho mais rápido Quando você tá gravando ideias assim também Você não precisa ser tão criterioso, sabe Coloca de um jeito que dá pra você entender Desde que não fique feio, sabe Ah, ficou essa parte um pouquinho, fora do tempo Tô gravando e tal Mas tá, tudo bem, depois quando você for gravar Realmente, aí você seja bem criterioso Eu coloquei uma parte diferente Até agora a gente tinha o que? Quatro partes, certo? A gente tinha introdução, o primeiro canto lá O pré-refrão e o refrão E aí repetiu de novo, tirando a introdução Aí, depois do segundo refrão Eu vou fazer uma parte diferente Então eu vou vir pra quinta Pro tom Pra quinta do tom que a gente tá Então eu tava em Mi menor ou Sol Eu vou o quê? Pra Si menor ou Ré Que é a quinta Você pensa Sol Sol, Lá, Si, Dó, Ré Tá? É a quinta Ou em Mi menor Mi, Fá, Sol, Lá, Si Tá? Então a gente tá indo pra quinta Por que a quinta? São tons vizinhos Sempre a quinta do acorde É o tom mais próximo dele Então tipo Tô tocando em Sol Sol tem o quê? Tem só uma nota sustenida Só um acidente Que é o Fá Tá? No tom de Sol No tom de Ré A gente vai ter dois acidentes Que vai ser o Fá E o Dó Tá? Então são tons bem próximos Você vê que difere Difere de uma nota só Então a quinta A diferença entre o tom que você tá E a quinta dele É um acidente Geralmente Se você estiver falando de sustenido Assim, né? Então Pra eu mudar do tom de Si Pro tom de Mi Pro tom de Si Fica tranquilo Que é o que a gente já vinha fazendo No começo Só que de uma maneira mais velada Assim, mais escondida Agora a gente vai mudar mesmo Vai mudar tudo Vai mudar a característica da música Então eu vou voltar no Muttin aqui E vou descer, ó Aí quando eu voltar nesse Lá Eu vou fazer uma brincadeira Com a quarta dele Que é bem característica também Bem comum Assim, ó Aí eu volto no Mi Você viu que teve o Quarta, terça Tá? Aí eu volto aqui no Mi Falei errado No Si É... Então a gente vai fazer Si menor Lá maior Sol maior Lá maior E aí no segundo Lá A gente vai fazer a brincadeira Com a quarta, tá? E cai no Si de novo Pra fazer uma parte diferente Aí depois dessa parte Pra deixar ainda Colocar mais uma parte ainda diferente Porque ela vai ser rapidinha Não vamos ficar muito tempo nela Nessa do Si Eu vou voltar no Lá Né? Eu vou mudar o tom de novo Eu vou pro tom de Dó Agora tava em tom de Ré Agora eu vou pro tom de Dó E vou fazer um breakdown Vai ficar bem calminho Vai ficar E aí na saída aqui Eu vou preparar pra voltar Pro tom de Mi de novo Eu vou jogar aquele Fá de novo Que tem na saída do refrão Pra eu dar o Mi Ele dá uma tensão Em relação ao tom de Mi E isso fica muito legal Então eu vou colocar o áudio aí Pra vocês ouvirem Tchau 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 E aí depois pra acabar Vocês puderam ver aí até o final Que eu coloquei o refrão de novo Então vai o refrão até o final Mesma coisa Não repete nada E fechou Às vezes eu mudo de ideia Sabe? Às vezes quando eu tô compondo Os outros instrumentos da música Tipo eu fiz essa base Aí às vezes eu quero repetir uma parte Às vezes eu quero cortar uma parte no meio Sabe? Tipo achei que ficou muito longa Essa parte aqui Eu vou cortá-la pela metade Ou até menos até Tipo vou deixar um quarto dessa parte Vou deixar bem pouco Ou então essa parte aqui ficou legal Eu quero fazer uma brincadeira diferente Eu quero colocar outros instrumentos Então eu dobro a parte Ou mudo alguma coisinha Mas a gente vai fazendo isso Enquanto vai fazendo o arranjo Então por enquanto O nosso esqueleto é esse E a gente tem um esqueleto De música Da música completa já Que começou na intro Tem o primeiro canto lá E aí tem o pré-refrão E o refrão Aí depois se repete O canto do início O pré-refrão O refrão Entra aquela parte diferente Em si menor Depois o breakdown Que tá em lá menor Ou dó E depois o refrão De novo Então a gente já tem um mapa Do que vai acontecer Inclusive eu já tenho uma ideia De como vão estar os instrumentos Entendeu? Por causa da levada do violão De algumas coisas e tal Então a gente consegue ter uma boa ideia De como vai estar a bateria De como vai estar o baixo Onde pode entrar a guitarra Ali também Vamos colocar algumas coisinhas assim E de como pode ficar a voz Nisso tudo Espero que tenha dado pra entender As minhas viagens aqui Eu tô tentando compor Usando acordes Que fiquem bem tranquilos Pra vocês fazerem Tipo pra você Não fazer Mas pra vocês entenderem Em relação ao campo harmônico Tá? Porque na verdade Eu pensei em umas outras viagens aqui E daí não caberia tanto Com o que a gente tem estudado Mais pra frente Falando um pouquinho mais De composição Eu falo de outros acordes Como por exemplo O acorde diminuto Ou alguns outros Que não fazem parte Do tom que a gente Tá tocando aqui mesmo Do maior e do relativo menor E a gente consegue Incluir eles na música E muitas vezes Eles ficam muito interessantes Espero que tenha ajudado vocês aí Se vocês têm alguma dúvida Se querem sugerir alguma coisa Pode sempre deixar nos comentários Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Aqui tem a minha playlist De trilhas sonoras Que vocês podem dar uma olhada Ou o último vídeo do canal Podem se inscrever Nas minhas redes sociais Me seguir lá E até a próxima